Música Ao falar sobre a sinalização de vias realizada no bairro San Marino a seu pedido, o vereador Douglas Carbone acrescentou que solicitou a colocação de postes no bairro. E o senhor Alexandre Magno também ficou de nos dar o retorno da questão dos postes ali, que é a saída de San Marino, entre San Marino e Sítio Santo Antônio, tem um pedaço ali que está totalmente escuro, faltam nove postes ali de iluminação para que a gente possa solucionar a vida dos moradores, que já que estão pagando a taxa de iluminação pública, tem o direito de ter, no mínimo, iluminação pública na porta da sua casa. Música